O Início A Caminhada Um poema escrito na memória Uma arqueologia do tempo Sobe a pé O sol O coral A escuridão A surpresa do animal O animal A força A subtileza Um desenho elefantino Uma música elefântica O poema O recital sobre as águas O fim De novo o início Dois filmes dos irmãos Manso para O Poesia um dia Com Bárbara Assis Pacheco E António Pop Uma produção casa de gigante Associação Cultural Mandriões No Val Fértil Elefantes na água Otimistas à solta Otimistas à solta Elefantes na árvore Elefantes na árvore Otimistas na esquadra Otimistas na esquadra Elefantes no ar Elefantes no ar Otimistas na raiva, otimistas na raiva Elefantes no parque Elefantes no parque Otimistas na filha, otimistas na filha Elefantes zangados Elefantes zangados Otimistas na água, otimistas na água Elefantes na árvore